Aê, Ítalo, faz aquela pegadinha do pó de café pra divulgar a minha nova série com a Sofia Vergara, que estreia no dia 25 do 1, Griselda. Valeu, galera da Netflix Brasil! Vamos embora! Foi! Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Desculpa incomodar. Eu tô vendendo um pó. Pó? É. Pó? Pó. Que tipo de pó? Pó, pra ficar ligadão e tal. Não, a gente não gosta, assim. É um dia tranquilo. Não, mas esse é do bom. É sério, é artesanal. Quem faz é minha chefa, sabe? Eu usei de manhã, tô até agora aqui. Deixa eu só te mostrar. Não, mas esse é bom, esse é puro. É minha chefa que faz. Oi? Eu não uso droga. Droga? É. Você tá vendendo pó? O pessoal acha que, tipo, às vezes não é tão bom, não sei o quê, mas esse é puro, ele é artesanal. Deixa eu só te mostrar. É minha chefa que faz, minha madrinha. Vê. Eu acho que tu vai gostar. Vê. Esse pó de café aqui. Ah, rapaz. Eu não quero... É pó de café? É. Você fala, foi assim como se fosse maconha. Isso é louco, pô, mano. Isso aqui ia dar uma cheirada, mano. Ocho, tá louco, pô. Não, e eu... Tu achou que eu ia estar te vendendo ouro? É louco, pô. Deixa eu só te mostrar. Não, não vai ficar só se torne não, pô. É esse pó aqui, ó. Fó de café. Que coisa, pô. Café? Tu não gosta de café, não? Gosto, não, mas eu quero... Então, só dá uma olhada. O que foi? Tu ficou todo... A gente fez outra coisa, né? É, de café. O que foi? Que vocês ficaram todo... Eu não entendi. Eu não perdi, não perdi nada, não, moço. Tu ficou achando que era outra coisa? Oxe, coisa estranha. Sei lá, era só café. Não entendi por que ficou... Você me mata de susto, homem. Oxe, eu que fiquei agora sim. Tu achou que era o quê? É maconha. Você fala coca em São Paulo, você lembra de maconha? Oxe, não. Eu não mexo com essas coisas, não. Ai, eu não... Oxe, eu que fiquei agora, não. Que loucura, não. Droga, droga não é comigo, não. Nem comigo, não. Fiquei até constrangido, que eu nem... Oxe, que loucura. Mas você pode ser aqui todos os lados. É, todo dia eu tô aqui vendendo pó, pra ficar ligadão. Ah, então tá. Valeu. Obrigada. Nada? Fechou. Nada. É uma pegadinha, na verdade, tá? Não tinha como, né? Quem é que vende pó de café assim? Tudo bem? Tudo tranquilo. Eu tenho um canal de um mu no YouTube. E aí, o fato, eu tô fazendo essa pegadinha. Pronto. Aí é pra divulgar uma série nova da Netflix, que é Griselda. Essa que eu falei. Sim, falei. Que é uma... Que é, pronto, que é uma mulher que... É traficante, não sei o quê. É a história da Netflix. Aí eu tô fazendo essa brincadeira. Uma mulher está atrás disso. Se você pegar a carta certa, a casa está abaixo. Imagina, ela está perguntando por você. Dizem que há uma mulher, uma violência, que é nos Estados Unidos. La marina. Mito! Tu pede pra alguém filmar você com o celular pra ajudar você a fazer um vídeo pro TikTok. Aí você começa a fazer um tutorial de como seduzir seu parceiro que vai estar te filmando na hora da relação sexual. E começa a fazer uma dança sensual. Será que você conseguia me ajudar? Era só me gravar aqui rapidinho pra eu fazer um vídeo pro TikTok. É bem rápido. Já tá gravando aqui só. Tá certinho já? Fala, gente. Boa tarde. Fala, rapaziada. Então, eu tô aqui hoje pra ensinar a vocês... Deixa eu ver se eu potei o óleo pra gravar aqui. Pra ensinar pra vocês a técnica de sedução que eu tinha prometido, tá? Pra você seduzir o seu parceiro que estiver ali filmando na hora da relação sexual, tá? Primeiro, ó. Tira uma blusa aqui, ó. E aí você começa. Você vem, ó. Aqui, ó. E aí você vem vindo aqui, ó. E aí, ó. Depois você começa a técnica do rebolado. Abre o braço aqui. Aí fudeu. Aí fudeu, cara. Foi. Então, eu tô aqui hoje porque eu vou ensinar a vocês uma técnica pra como você seduzir o seu parceiro na hora da relação sexual, tá? Você vai chegar aqui, ó. Pera aí. Filma aí. Levanta, pô. Levanta aqui. Aí, ó. Tirou a blusa, ó. Você começa aqui, ó. Você veio. Hã? E aí, pô? Oxe, tu disse que ia me ajudar, pô? Tá o que, Mauro? Tu disse que tá com duas conversas, pô? Hã? Oxe, tu falou que ia me ajudar, pô? Nem terminei. O que foi? Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, hora que você estiver vendo esse vídeo. Agora eu vou ensinar a vocês a técnica de sedução pra pessoa que estiver ali filmando, você vai seduzir ela. Primeiro, tira uma blusa, ó. Você é bufa, cara. Oi? O que foi? Pera aí, pô. Tu disse que ia me ajudar? Oi? Tá aí? Pera aí. Oxe, tu falou que ia me ajudar, pô? Nem terminei. O que foi? Eu tô com o leto, mano. Oxe, meu irmão. Pô, falta de consideração do caramba, pô. Tu falou que ia ajudar e não vai ajudar. Não, eu tava só fazendo, pô. Você falou que não quer, mano? Eu nem terminei. Não, por uma mulher vai te filmar, cara. Você pediu para os homens filmar você. Oi? Não, é só pra ensinar a técnica. Conhecei técnica de sedução. Não, não quer aprender técnica de sedução, não, mano. Oxe, custava nada, pô. Falta de consideração do caramba, pô. Oxe, não, pô. Era só... Não, vai lá, pô. Termina aqui, namorado, só pra terminar o vídeo, pô. Custava... Não, vai lá, pô. Pô, aguarde o processo, velho. Custava nada. Oxe. Nem foi nada agora, pô. Ah! Não, peraí, peraí, pô. Não, não, não dá zero, não dá zero, não dá zero. Não dá zero. Por que disse que ia me ajudar, pô? Vou levar, vou levar, vou levar. Por que disse que ia me ajudar, pô? Custava nada, pô. Poxe. Custava nada, pô. Caio fora. Oi, irmão, apegadinha. Chega aí, chega aí, apegadinha, pô. Ele gravando aqui. Falou, mano. É pro canal de um mundo no YouTube. Tá bom, tá bom. O canal tá gravando. Falou. Mito aborda vítimas próximas a uma árvore E diz que lá mora um passarinho com canto raro Que só dá pra escutar ficando em silêncio Quando elas ficarem em silêncio Você geme e diz que é o passarinho cantando Ó gente Eu tô longe do shopping, tá tua fé O shopping tá tua fé Ficando no final do fim Se você for aqui, atravessar a palavra de nada Você tá aqui no canal Pra lá Vocês estão aqui há muito tempo? Aceitada? Não É porque vocês já viram Sempre fica por aqui É um pássaro raro que ele fica cantando Vocês escutaram? Vê, faz silêncio que às vezes dá pra escutar Vê, ó Não Vê, vê Vocês estão aqui há muito tempo? É, tipo, nós conhecemos a tua fé bem Mas qualquer pessoa que você perguntar Qualquer pessoa vai te responder É porque vocês já viram aqui É porque é nessa árvore aqui Que tem um passarinho Que é bem raro Que ele fica cantando Vocês ouviram não? Não Se fizer silêncio O cara escuta, vê Escutou? Tá, enfim Ah, essa pessoa vai descer essa rua aqui direta Direta A esquerda A última esquerda Vocês estão aqui há muito tempo? Mais ou menos Faz uns 10 minutos É porque vocês já viram que tem um pássaro raro Que fica aqui nessa árvore Que ele fica cantando É Se fizer silêncio Se fizer silêncio Às vezes dá pra escutar Vê Escutou? Vocês escutaram? Não Não escutei nada, moça Deixa eu ver se vai Faz silêncio Tem um monte É Vê Viu? O tempo ele fica por aqui Quando faz silêncio O cara escuta É pra lá, né? É pra lá, moça Obrigado Obrigado As pegadinhas de pedir informação Pra alguém invisível E depois ele aparecer Pra agradecer É muito boa Continua, por favor Fala, rapaziada Depois de inúmeros pedidos Vamos fazer mais uma vez A pegadinha de dar informação Pra alguém invisível Hoje eu vou ajudar Esse rapaz aqui Que tá com enxaqueca Tá com dor de cabeça Juan Tomou eles dois de cabeça Minha cara já tá toda vermelha Com o olho baixo Segue Juan aqui Nas redes sociais Vai estar as redes sociais dele lá Ele faz pegadinha também Faz um monte de vídeo Dessa vez não vou chupar Teus churros, né? Tô salvo Hoje eu não tenho churros Pra oferecer pra ele aqui Mas ele vai ter um remedinho Um remedinho, olha aí Vamos simbora pra pegadinha Foi Farmácia 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 Tem que ter farmácia aqui Rapaz É ele que tá perguntando Rapaz, acho que É, acho que ali é Ó, ela disse que tem ali, ó Ele tá perguntando É ali Mas que porra é essa É, nada Ó, ele tá falando que tem ali, ó É dor de cabeça é bom tomar analgésico, né? Nada Acho que quando eu tô com dor de cabeça assim Eu tenho que tomar logo analgésico Senão eu não aguento não Alguns momentos depois Nossa, tô com uma dor de cabeça Obrigado, obrigado, viu? Não consegui falar, veja, mas salvou minha vida Foi ele que sabia, eu nem tava Salvou minha vida Eu tô com morrendo de dor de cabeça Deixei de trabalhar hoje, sabe? Ô, opa, agora vou procurar uma Pegar uma vinha ali pra tomar Nossa, tô com desculpa Obrigado, velho Você fiquei Chega, eu tô me tremendo, velho Morrendo de dor de cabeça Obrigado, tá, velho Deu certo Você pergunta o senhor sabia Ela falou que tava ali Ela olhou meio estranho pra mim Achei que não gostou muito de mim, não, velho Você não gostou muito não, né? Não, é que eu fiquei raciocinando Tava pensando Ah, tá Obrigado, irmão Obrigado mesmo, de verdade, velho Tô muito feliz Valeu, velho De nada E ele tava desesperado aqui A cabeça doente, não sei o que Acho que ele tava, não, a cabeça já tá doente Tanto que ele nem viu Que ele tava ali, tu viu na hora, né? É um amigo? Oi? Esse é um amigo? Não, ele chegou aqui naquela hora Pede a informação pra gente, né? Ele chega, tava Eu não vi ele, não Você que perguntou pra mim Não, perguntei Foi na hora que ele falou Que ele tava aqui Ele falou Que ele perguntou do Da farmácia Aí eu falei Farmácia E tu falou Que eu não sabia Ah, farmácia Eu falei Na frente Então, foi Na hora que ele perguntou Aqui, né? Eu nem vi ele aí, cara Nem reparei nele aí Foi naquela hora Que o senhor falou pra ele Só até falou Ali na frente e tal Você perguntou Que não tem uma farmácia Eu falei Ali na frente Não, quem perguntou Foi ele, né? Eu disse Eu não sei Aí tu respondeu pra ele aqui Ele chega Tava com a cara de dor Assim Eu nem ouvi Hã? Eu nem ouvi Não, na hora que tu Que ele falou comigo Contigo aqui Que tu disse assim Acho que tem ali Que tu virou e falou Que eu falei Não É, foi ele que perguntou Então, eu nem tinha visto Hã? Eu nem tinha visto ele Você acredita? Pois é Eu só ouvi quando você falou Mas ele não tava aqui Oi? Ele tava aqui Foi ele que perguntou Não, eu olhei pra você Eu não vi outra pessoa Juro por Deus Hã? Juro por Deus Oi Eu tô na praça Eu te encontro, ó, então Vai, deixa Eu tô na praça